O PROCON de Pato Branco participou nesta quarta-feira da mobilização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor no aeroporto Professor Juvenal Loureiro Cardoso, para apurar eventual desrespeito aos direitos dos passageiros por parte da Companhia Aérea Azul, conforme foi decidido na última reunião da Secretaria Nacional que aconteceu no mês de dezembro em Brasília, onde foi discutido a questão transporte aéreo e confirmada a ação de janeiro. PROCONs de 23 estados realizaram a ação integrada para fiscalizar o cumprimento das normas previstas na legislação sobre os direitos dos consumidores. Ficou decidido que no mês de janeiro a gente faria uma fiscalização integrada através da PROCONs Brasil em todos os aeroportos do país, a fim de verificar se o consumidor tem conhecimento dos direitos que ele tem e se esses direitos estão sendo seguidos, se eles estão sendo cumpridos. Então hoje nós viemos aqui com um alto de constatação, que é um alto de constatação único no Brasil inteiro, a fim de verificar se há alguma irregularidade. Com o término da pandemia, o número de reclamações dos consumidores aumentou em todo o país. No Paraná, por exemplo, somente em 2023 foram registrados mais de 8.500 atendimentos nos canais disponibilizados pelo PROCON. As principais reclamações estavam ligadas a atrasos nos voos, cancelamentos sem aviso, falta de informações sobre a cobrança de despacho de bagagens e marcação de assento. Os fiscais visitaram os atendimentos da companhia aérea a partir de um checklist elaborado pelo PROCON Paraná. Nessa fiscalização, no aeroporto de Pato Branco, a equipe do órgão de defesa do consumidor não encontrou irregularidade. No nosso aeroporto aqui, na fiscalização que a gente fez, a gente verificou que está tudo sendo cumprido de acordo com o que a lei traz para nós. Também estamos aplicando e trazendo para os consumidores um questionário para que a gente possa entender se eles possuem conhecimento de quais são esses direitos, para que a gente possa desenvolver políticas públicas a fim de trazer um atendimento melhor para eles. A equipe também orientou os consumidores e pediu a contribuição para responder ao questionário online. Está disponível no site patobranco.br.gov.br.procon. Então... E aí E aí